No Espaço e Comunidade desta semana você vai conhecer técnicas de relacionamentos interpessoais com a especialista no assunto, Rosana Braga, no quadro Entrevista com Alex Francisco. E tem também a participação da dupla sertaneja Breno e Deluca. Tudo isso e muito mais no Espaço e Comunidade de segunda a sexta, às três da tarde. Música Olá, o Espaço e Comunidade está no ar. Nesta edição você vai saber técnicas de relacionamentos interpessoais com a especialista no assunto, Rosana Braga, no quadro Entrevista com Alex Francisco, a participação da dupla sertaneja Breno e Deluca e muito mais. O programa só está começando, não saia daí! Música Manter um bom convívio social em casa, no trabalho, enfim, em qualquer lugar é complicado, não é? Mas não é impossível. Veja agora dicas de como se portar e se relacionar com as pessoas, com a jornalista e especialista no assunto, Rosana Braga, no quadro Entrevista com Alex Francisco. Música O quadro Entrevista de hoje é muito especial, nós vamos falar sobre inteligência afetiva e relacionamentos. E a nossa convidada de hoje é jornalista e uma das maiores especialistas em relacionamentos interpessoais do Brasil, Rosana Braga. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, Rosana. Eu é que agradeço, é um enorme prazer estar aqui com vocês. Um prazer é todo nosso e eu gostaria de saber um pouco sobre a sua história, Rosana, sua passagem por Guarulhos, seu interesse por relacionamentos afetivos, interpessoais. Conta um pouco pra gente sobre você. Pois é, eu morei em Guarulhos em torno de 20 anos, gosto muito dessa cidade, meus pais ainda moram aqui, meu irmão. E minha trajetória tem tudo a ver com comportamento humano desde que eu me lembro por gente. Primeiro que eu sempre adorei escrever, então quando eu fui pra faculdade era um grande dilema, o que eu faço, jornalismo ou psicologia? E aí eu terminei fazendo jornalismo, justamente por gostar muito de escrever, vieram os livros alguns anos depois de formada e por tanto gostar de falar de relacionamento, além de escrever como jornalista desse assunto, eu terminei fazendo pós-graduação em educação sexual e agora eu tô fazendo psicologia, faculdade de psicologia. E as nossas perguntas sobre o tema de hoje começam, né? Rosana, com a correria do dia a dia, esse movimento, esse estresse, essa acaleração das coisas, como é possível ter um bom relacionamento interpessoal? Então, Alex, relacionamento, se relacionar com alguém, é uma escolha, é uma decisão, como qualquer outra. Então eu posso dizer pra você assim, eu decidi fazer faculdade agora. Isso significa que eu tenho que abrir um espaço na minha vida diariamente pra incluir a faculdade e eu vou ter que me dedicar, tanto financeiramente quanto pra estudar, enfim. Tem uma demanda, toda escolha que a gente faz tem uma demanda. O problema é que a gente acha, muitas vezes, que relacionamento não se inclui nessa regra. A gente acha que o relacionamento simplesmente acontece, a gente pode deixar fluir e não precisa se dedicar a ele. E aí é que entra a rotina, entra as pressões do dia a dia, a gente termina esquecendo de se dedicar às relações. É importante ter gentileza? O modo como você trata as pessoas, identifica você mesmo? Bom, Alex, eu sou suspeita, né? Antes que a Rosana responda essa pergunta, eu quero mostrar pra você que tá aí em casa o livro, o último lançamento da Rosana, que é o livro Poder da Gentileza. E ele fala sobre o modo como você trata as pessoas que determina quem você é. É verdade isso, Rosana? Acredito totalmente nisso, Alex, porque quando você trata uma pessoa, quando você se relaciona, e aí eu tô falando de relacionamento de verdade, né? Se bem que todos, né? Desde o bom dia que você dá ao porteiro até a relação mais intensa que você tem, você coloca nisso as suas crenças, os seus valores, o seu jeito de ser, a sua personalidade, a sua integridade, a sua honestidade, enfim. Tudo que faz o que você é. E aí você coloca na medida em que você se relaciona com o outro. Então, totalmente, eu invisto nessa questão da gentileza, porque eu acho que ela é rara, cada vez mais rara, e é por isso que o meu livro chama O Poder da Gentileza, porque uma pessoa gentil hoje, ela tem poder nas mãos, e quando ela entende que esse poder é do bem, e que esse poder faz o mundo ser muito melhor, ela investe nas relações com gentileza, porque em primeiro lugar vai fazer um enorme bem pra ela, ela vai se destacar no ambiente profissional, ela vai conquistar a pessoa que ela ama, e conquistar, eu não digo conquistar uma vez e tá conquistada, é conquistar todos os dias. No caso dos relacionamentos, em tudo, na vida profissional, na pessoal, é o momento de soltar, de desapegar daquilo? Sim, acredito cada vez mais nisso, Alex, porque um dos maiores problemas, o que causa a maior dor na vida da gente, é a gente ficar identificado, apegado ao problema. Por quê? Porque você fica lembrando do que não tá dando certo, pensando no que a pessoa fez e você não gostou, ou seja, você fica o tempo todo reforçando o negativo. E quando você solta, eu falo que é uma atitude de fé, uma atitude de crescimento, porque você entende que tudo no universo é como tem de ser. Se você tá fazendo a sua parte, se você tá disposto a conversar, se você tá sendo sincero, coerente com aquilo que você sente, solta e deixa acontecer. O universo faz a sua parte. O problema é que a gente não confia, a gente fica tentando controlar. Nós somos ansiosos, nós esperamos. Por exemplo, tem pessoas, por exemplo, pra chegar num relacionamento, ao invés de esperar, passar por aquele período de namoro, de conversar, de conhecer a pessoa, já atropela, vai direto na situação é hoje ou é agora, faz o momento acontecer, acelera as coisas, evitam que as coisas aconteçam naturalmente. Por exemplo, no relacionamento, as coisas têm que acontecer naturalmente? Tem que acontecer com leveza, com fluidez, naturalmente. A questão é, a gente tenta controlar. E por quê? Porque a gente tem a sensação de que se eu ficar o tempo todo tentando controlar, vai dar certo. Se eu deixar acontecer, pode ser que dê errado. Isso é não confiar no fluxo da vida, é não confiar no ritmo do universo, que é um ritmo sábio e que é um ritmo que tá totalmente integrado com o nosso ritmo interno. E a gente não percebeu ainda, a gente se desvincula desse universo. A pessoa acha que o mundo é uma coisa e a gente é outra. E a gente se separa dessa energia e perde o ritmo, desanda tudo. Quando você vê, você fala assim, o que foi que eu fiz de errado? Eu quis tanto, eu apostei tanto e não deu certo. Muitas vezes é porque, como você falou, apressou, quis apressar o rio. E quando a gente quer apressar o rio, os acidentes são inevitáveis. Desanda tudo. Rosana, a nossa equipe de produção preparou uma corrente de perguntas pra você. Foi a campo pesquisar essas perguntas e nós vamos fazer ela pra você depois do intervalo. No próximo bloco. Tá bom? Então você não sai daí porque daqui a pouquinho a Rosana vai responder algumas perguntas dos nossos participantes. Até já! Em 38 anos, a UNG formou mais de 60 mil profissionais. São 5 unidades, 89 laboratórios, mais de 100 cursos, entre graduação, tecnológicos, especializações, mestrados e doutorado. Processo seletivo 2009, inscrições abertas. Venha para a UNG. UNG. Sua universidade. Sua carreira. Estamos de volta com Espaço e Comunidade. No quadro Entrevista de hoje, nós recebemos Rosana Braga, jornalista e uma das maiores especialistas em relacionamentos interpessoais do país. Rosana, neste segundo bloco, a nossa produção garimpou algumas perguntas pra fazer pra você a respeito de relacionamento afetivo. Rosana, vamos às perguntas então. A primeira pergunta é da estudante de publicidade e propaganda Lohan Félix. A pergunta é a seguinte. Por que no começo de um relacionamento temos um tipo de comportamento e com o passar do tempo este comportamento muda? Olha Alex, eu vou fazer uma analogia com uma semente que a gente planta num vaso, esconde ela na terra e depois de um tempo a semente virou flor. Então, quer dizer, você pode dizer, ah, então não era semente, era flor ou era, enfim. Você pode se questionar o que é verdade naquele vaso e quando você olha pra isso, você vê que é um processo. Quando você se interessa por alguém, se apaixona por alguém, é como se fosse a semente. Você tem todo o potencial ali pra se transformar em flor ou não. Vai depender do cuidado que você dá pra esse vaso. Então, quando você tá apaixonado, você mostra todas as suas potencialidades, todas as suas qualidades e tá tudo certo. Quer dizer, você mostra pra pessoa o melhor que tem em você. Quer dizer que você só tem aquilo? Não. Todo mundo tem luz e sombra, tem qualidades e defeitos. Com o passar do tempo, essa paixão, essa potencialidade vai sucumbindo, né? Vai entrando e vem à tona a flor, o que é o resultado desse potencial, que é o amor ou não. Quando você chega num ponto do relacionamento, o que acontece? Ou você percebe que é amor e que você vai investir apesar dos defeitos do outro, porque você gosta dele mesmo assim, ou não, a paixão acabou, aquela visão do outro maravilhosa era uma idealização, não existe, e aí você rompe. A segunda pergunta vem da estudante de jornalismo Thais Santana. Ela quer saber por que, na maioria das vezes, os homens não se satisfazem com apenas uma mulher. Ocorre o inverso? Ocorre o inverso, claro. Agora, é óbvio, a gente tá falando de uma sociedade patriarcal e de uma cultura machista. Então, tem todo um universo aí que colabora pra que os homens, muitas vezes, se sintam autorizados a investir em mais de uma mulher. Enquanto que essa mesma sociedade, muitas vezes, recrimina uma mulher quando ela quer ter mais de um homem. Então, isso que fique claro. Agora, óbvio, cada vez mais as mulheres traem tanto quanto os homens. O que eu acho uma grande pena, já achava uma grande pena os homens traírem. Agora, então, as mulheres, eu acho que falta escolha, falta amadurecimento, falta investimento naquilo que você decide, que você escolhe pra sua vida. Agora, cuidado, né, quem fez essa pergunta foi a... Foi a Thais. A Thais Santana. Cuidado, Thais, pra não transformar isso numa crença de que nenhum homem se satisfaz com uma mulher só. Tem muitos homens que são fiéis, que são monogâmicos e que investem, sim, na relação com a sua companheira. Tem essa questão cultural, tem uma questão que é pessoal e aí a gente teria que analisar cada história, cada indivíduo, porque muitas vezes um homem que tem insegurança, ele precisa estar com outras mulheres ou precisa estar constantemente no exercício da sedução pra se autoafirmar, pra dizer, olha, eu consigo, eu posso. E ou ele pode ser tão ciumento que fala, antes que eu seja traído, eu vou trair. Quer dizer, cada um dentro das suas limitações vai ter o seu motivo. Agora, é o que eu sempre falo, achar um motivo pra trair é a parte mais fácil da história. Motivo todo mundo tem. Eu posso dizer, ah, eu traio porque ele não me dá atenção, traio porque ele não é tão carinhoso quanto eu esperava, ou eu traio porque ela pega no meu pé. Enfim, motivo todo mundo tem. Aí vai decidir, vai depender de cada um dizer o que eu realmente quero, né? Qual é a minha escolha, qual é o meu nível de comprometimento. Tá certo. A terceira pergunta é da estudante Vanessa Faria. Ela quer saber qual atitude devemos tomar quando o nosso parceiro é muito reservado ou quando ele tem dificuldade de se expressar. Tem muita gente que tem dificuldade de se expressar e tem muita gente que é reservada, não gosta. Acho que em primeiro momento é dizer, porque se ela tá colocando essa questão, provavelmente é porque incomoda. Ela gostaria que ele se expressasse mais. Então, acho que é falar com jeitinho, sem acusar. Eu também tenho um artigo que diz, não é o que você fala, mas como você fala, né? Então, muitas vezes a pessoa já chega acusando, já chega dizendo, mas você não fala, você é muito calada, né? E aí você termina constrangendo mais ainda o outro. Então, chegar com jeitinho e falar assim, poxa, eu gostaria tanto que você falasse mais, que você se expressasse, falasse dos seus sentimentos, isso é importante pra mim, isso me deixa mais tranquila e tudo mais. E se, de jeito nenhum, a pessoa não se abre, eu acho que tem a questão da aceitação, é o jeito do outro ponto, ou de chegar uma hora e dizer assim, cheguei no meu limite, não consigo me relacionar com essa pessoa, não é isso que eu quero, não tô sendo feliz e nem tô fazendo feliz. E aí, de novo, tomar uma atitude, né? Rosana, a quarta pergunta vem da estudante de jornalismo Michele Barbosa. Ela quer saber até que ponto a liberdade é válida para os parceiros. Eu creio que liberdade é sempre válida. A questão é que, às vezes, a gente vê pessoas se comportando com o que a gente chamaria de excesso de liberdade, mas que aí, pra mim, tem um outro nome, que é libertinagem. Quer dizer, a pessoa faz uma escolha e se comporta de uma forma incoerente com essa escolha. Ou seja, eu quero ter um namorado, mas eu quero ter uma vida de solteira. É uma escolha que tem um comportamento, uma atitude incoerente por trás. Então, assim, liberdade é muito importante, porque quando você deixa o outro ser quem ele realmente é, tem espaço nessa relação para os dois amadurecerem. E, agora, cada casal vai encontrar o seu nível de liberdade. O que é liberdade pra você pode não ser pra mim. E aí a gente vai achar um ponto de equilíbrio quando a gente se relaciona. E a última pergunta, Rosana, é da estudante Paula Abreu. Ela quer saber como lidar com as diferenças de comportamento e com a diferença entre a maturidade e educação. Pois é, Alex. Diferenças sempre vão existir. Inclusive, são as diferenças que enriquecem as relações. Agora, qual é o limite pra suportar essas diferenças? Aí, também, de novo, a gente volta na questão. Cada um tem o seu. Cada um vai, à medida em que vai se relacionando, percebendo o que eu posso suportar de diferença no outro e o que eu não posso suportar. Quando a gente fala de amadurecimento, diferença de amadurecimento de educação, a gente pensa que vai ter que ter um ajuste pra chegar num meio termo que seja consensual pros dois. E aí, eu acredito que, primeiro, um pode ajudar o outro. O mais amadurecido ajuda o menos amadurecido. Claro, que o menos amadurecido nunca vai amadurecer se ele não quiser. Ele tem que querer. E aí, pode buscar ajuda, pode fazer uma terapia, podem ler juntos, podem fazer cursos juntos. Caminhos tem muitos. O que eu sempre digo é, a pessoa tem que querer. E tem que existir amor, pra que exista vontade de investir nisso e chegar nesse equilíbrio num determinado momento da relação. Senão, vai chegar uma hora que realmente vai ser inviável. Ou vai viver uma relação de mentira, vazia, sem intensidade, sem entrega, ou vai se separar. Rosana, obrigado por ter respondido a essas perguntas que foram garimpadas pela nossa produção. E se você tiver mais alguma dúvida e quiser conhecer um pouco mais sobre o trabalho da Rosana Braga, você pode acessar o site www.rosanabraga.com.br. Lá você vai conhecer todo o material, os DVDs, os livros, ver os artigos postados pela Rosana e saber um pouco mais do trabalho dessa grande jornalista e grande especialista em relacionamentos interpessoais e afetivos. Rosana, muito obrigado pela sua participação no nosso programa, espero que você tenha gostado e que você possa vir mais vezes no nosso programa. Eu é que agradeço, gostei muito, foi um papo super descontraído. E é isso aí, sucesso pra todo mundo. Certo, Rosana. E se você quiser ver trechos dessa e de outras entrevistas, você pode acessar a página da TV UNG na internet. Anote aí www.ung.br.tv.ung. Até a próxima entrevista. É com você, Michele. Obrigada, Alex. E você, anotou as dicas? A Universidade Guarulhos entregou mais de R$ 65 mil para 24 entidades cadastradas no programa UNG Cidadã, uma ação que envolve a instituição, alunos e colaboradores. Veja agora no UNG em Pauta. Dia 14 de abril, a UNG entregou o valor de R$ 65 mil e R$ 600 a 24 entidades de Guarulhos, São Paulo e Itacoa, cadastradas na ação que a Universidade promove. E a quantia que cada uma recebe varia conforme a indicação dos vestibulandos. A iniciativa faz parte do programa UNG Cidadã e é encabeçada pela Vice-Reitoria de Extensão, Cultura e Apoio Comunitário da UNG. O valor entregue no evento é referente aos vestibulares promovidos entre maio de 2008 e março de 2009. A prática é simples. Os candidatos, ao se inscreverem, escolhem uma entidade assistencial entre as listadas para destinar os R$ 20 que pagam para participar do vestibular da Universidade Guarulhos. Após a entrega dos valores, um breve café da manhã para recepcionar os convidados. A vice-reitora de Extensão, Cultura e Apoio Comunitário, Maria Helena Krieger, conta o andar deste projeto. A gente tem ampliado bastante a base no que significa doação. A Universidade de Guarulhos tem tido uma situação bastante privilegiada. Nós não sofremos muito a falta de alunos para iniciar o semestre. A gente tem uma boa entrada a cada semestre de novos alunos. O que significa que a gente teve um maior número de candidatos e o que também implica um volume maior de doação dessas taxas de inscrição. Ele já está na quarta edição, já estava ficando criança, já engatinhou, agora já está andando. E a gente pretende expandir cada vez mais, mas sempre nesse sentido que o aluno entenda que esse é o início de uma atividade que eu vou desenvolver ao longo da minha formação na universidade. E o Espaço Comunidade de hoje tem o prazer de receber a dupla Breno e Deluca. Música Fica comigo A noite está calma Tudo a nosso favor Fala na verdade Fica comigo